... você põe um gorrinho pra não cair cabelo nas coisas, tem que ser bem assiado, né? O gorro não seria pra prender o cabelo? Vamos começar a receita! Os ingredientes, eu vou falar os ingredientes pra vocês. Leite, nós vamos esquentar o leite, no caso forvelo. Manteiga, 4 ovos, queijo ralado e polvilho doce. Gente, pode usar o azedo também, tanto faz. E os ingredientes são basicamente esses. Vou colocar o leite pra ferver, tem que tá quente o leite, viu pessoal? Bem fervido, bem quente. Vamos dourar a manteiga, gente. Ela tá pegando a manteiga. Abrindo o saco de polvilho doce. Vamos deixar uma passinha. Desdourando a manteiga, ó. Ponto a manteiga, ó, vira esse líquido, né? E agora pode desligar. Colocando a manteiga. Ó, você vai colocar assim. Vai ficar uma delícia, né, gente? Eu vou quebrar o ovo aqui, porque no caso esse ovo não tá bom. Aqui tá o ovo. Depois você tira isso aqui, gente. Tá. Quebra mais um. É muito importante escardar a massa. A tua mãe que fazia, mãe? É, minha mãe fazia assim. Mexe, gente. Vai mexendo, mexendo. Isso a minha mãe falava que era escaldar a massa. Falava assim, ó, polaca, tem que escaldar a massa, fica gostoso. Ai, mãe, como é que escalda? Ai, joga coisa quente e mexe. Hum. A mãe fazia um pão de queijo. Hum, daqueles, sabe? De Minas mesmo, hein, gente? Nossa, que saudade que eu tenho. Ela colocava queijo ralado ou colocava queijo de verdade? Ela colocava o queijo inteiro. Ficava gostoso demais. Então, da onde a gente teve a ideia de colocar queijo ralado? A mãe fazia também. Vai dar as condições. Quando tem queijo ralado, põe... Queijo ralado. Quando não tem, põe o queijo do outro, se tem do outro, né? Sal. Sal. Ai, gente, não esqueçam de colocar sal na massa. Agora, vamos colocar o queijo ralado. Queijo ralado. Pessoal, vai ficar uma delícia, hein? Queijo ralado, põe o queijo ralado. Foi a sal medida. Ai, coloca sal a gosto, tá, gente? Sal. Gente, é uma colher de sal. Que vocês viram mesmo colocada. Rosa, rasa, não pode muito não. É uma colher rasa de sal. E agora, vamos colocar os ovos. Oi, Chão. Você tá com uma bolosinha? Vamos colocar os ovos. Agora, vamos colocar os ovos. Mexer, 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 mexer. Aí, vai força física. A gente vai mexendo. Até a massa ficar com uma textura boa. Ai, meu braço tá tolendo. Não vai mexer um pouco, não? Ai, que parceira. Ó, a textura da massa, gente. Tá quase boa, ó. Eu vou pôr no pacotinho. Depois a gente vai colocar dentro desse pacotinho. Vai furar um buraquinho. Vai furar um buraquinho. E vamos fazer biscoito. Biscoito, colocando na forma. E até chegar nessa textura, ó. Quando tiver nessa textura, você vai parar de mexer. A mãe da minha mãe era mineira. Então, essa receita era dela. A gente pode colocar queijo de verdade, tá, gente? A gente colocou queijo ralado. Porque nós quisemos fazer uma receita fácil e barata. Vamos colocar no pacotinho, né? Fura um buraquinho. Gente, a massa é uma delícia, tá? Muito boa. Você pode experimentar. Porque tá uma delícia a massa. A massa já tá muito boa. Vou contar um caso, gente. Quando a Jenny tinha 4 anos, ela falava, Mãe, faz pão de queijo. Aí eu fazia o pão de queijo e ela comia massa. Então, ela não gostava do pão de queijo. Ela gostava da massa. E comia, comia, sem joar. Quando terminava de fazer, cadê a Jenny? Não ia querer o pão de queijo? Já tava cansada de comer. Gente, aqui, ó. A gente colocou a massa dentro do pacotinho. Que veio o polvilho mesmo. Agora a gente vai fazer um buraquinho aqui. A gente vai fazer um buraquinho aqui e vai colocar na forma. Deixa eu falar. Eu passei óleo de oliva no pacotinho pra ficar mais liso, viu, pessoal? Vocês vão untar a forma e vão colocar os biscoitos. Tá. Corta a pontinha. Corta a pontinha. Depois de untar a forma, você vai colocar os biscoitos. Aí. Viu, pessoal? Eu sou prendado também, viu? Ô, gente. Vou juntar esse aqui. Se grudar, vira um só. E falar pra vocês que vocês podem fazer frito também. Mas aí vocês colocam o óleo e não deixam ele esquentar. Põe ele dentro do óleo frito. Você coloca ele dentro do óleo frio. Dentro do óleo frio. Se você coloca dentro do óleo frio, ele vai esquentando com ele lá dentro. Então vai ficar maravilhoso. Muito gostoso, gente. Minha mãe gosta de frito. Frito é muito gostoso. Vocês experimentam. Vocês colocam no óleo frio. Coloca lá frigideira, né? Se você colocar no óleo quente, é perigoso acontecer um acidente. Porque ele explode. É, verdade. Aí no óleo frio, viu? Se for frio. E esse aqui a gente vai colocar no forno. Esse é assado. A 290 graus, gente. Aqui o óleo, gente. Esse é o frito. O óleo tá frio. Ele não tá quente. Esse é o frito, gente. O frito aqui, ó, como ele cresce na hora que você frita. Então, pessoal, não precisa fazer frito se não gosta. Não precisa fazer frito, gente, se vocês não gostam. Pode fazer assado. Eu tava fazendo café pra acompanhar. Já coloca a chaleira já, né? Tá uma delícia. Realmente. Muito bom. Ó, depois que tira, ó, frito fica assim. Esse é pão de queijo frito, gente. Não sei se mais alguém faz isso, mas eu acho que é uma novidade. Minha mãe era mineira, pessoal. Eu sei fazer muita coisa, assim. de Minas, que a minha mãe ensinava, porque o menino nem eu não estou olhada de lá. Você nunca foi, né, mãe, em Minas? Nunca foi. Eu tenho vontade de ir lá comer queijo. O médio você vai deixar de 35 minutos a 40. Ó, ele já tá... Mas é claro que você vai olhando pra ver se ele tá ficando bom, tá, gente? Gente, enquanto o assa é esse aí, eu não vou comer o frito. Não focou. Prontou. Depois de pronto, né, mãe? Esse é o frito. Com um cafezinho, né? Mas o outro tá assado ainda. Vamos um cafezinho, pessoal, tomar café. Gente, depois de meia hora, agora a gente vai mostrar os biscoitos pra vocês. Olha só, gente, que delícia. Ó. Vai ficar assim, gente, ó. Delícia. É assim que ele fica, ó. Então, gente, façam em casa. Falam se deu certo, se vocês gostaram da receita. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Fala pro pessoal aí, mãe. Oi, pessoal. Quem gostou do meu vídeo, curta, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. Um beijo no coração. Hum, biscoito pão delícia. Tchau. Tchau. Obrigado.